Bora? Sim, vamos lá. Ao meu lado, mas tu estás no teu lado Ao meu lado, mas tu estás no teu lado Pedi-te para ficar Minutos, segundos, não queria desprezar E agora estás ausente e eu presente Só, só te queria ao meu lado Ao meu lado, mas tu estás no teu lado Não importa O tempo que passou Eu ainda penso em ti Não importa A distância que nos superou Eu estava disposto a ter-te aqui Ao meu lado, mas tu estás no teu lado Ao meu lado, mas tu estás no teu lado Se não te encontre agora O que fará depois? Em meios caminhos lá fora E a nenhuma não está no seu lado Quero encontrar-te na mesma Um momento novo Quero lembrar Quero lembrar Quero mudar Quero ficar Quero lembrar Quero lembrar Quero lembrar Quero lembrar Amém.